A primeira coisa que eu ia morrer, foi o primeiro pensamento assim, vou morrer. Há um ano, esse era o pensamento da Melina quando recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. Ela teve que fazer quimioterapia e uma cirurgia para retirar o tumor. Em meio a tantos desafios, veio um dos mais difíceis. Foi a primeira fase mais difícil. Eu acho que mais que descobri o câncer, foi a hora que eu caí em mim, que eu ia perder meu cabelo. Porque realmente era a parte que eu mais gostava. Era o que eu cuidava, eu gostava quando as pessoas diziam que estava bonito, que tinha uma cor bonita, eu dava o cabelo vermelho. E perder o cabelo para mim foi o momento mais impactante, assim. Acho que até mais do que quando eu descobri que estava com câncer. Mas o que parecia ser o fim, foi só o começo de uma nova vida. A Melina, que passou a se esconder depois que o cabelo caiu, colocou até um aplique. E hoje esbanja charme durante uma sessão de fotos. Uma iniciativa do Instituto Mulheres que Inspiram, criado pela Fernanda, que teve câncer de mama durante a gravidez e quis fazer a diferença na vida de outras mulheres. Tudo aquilo que de certa forma era algo ruim, eu transformei e ressignifiquei para ajudar outras mulheres. Aí eu tive a ideia de começar a fazer projetos para acolher mulheres com câncer. E veio a ideia de um instituto, de fazer algo diferente, de poder acolher de uma forma, com as necessidades que eu sentia. E foi a Fernanda que me convidou para fazer as primeiras fotos. E eu falei, não, capaz, foto nessa situação que eu estou não vou fazer, não, de jeito nenhum. Aí eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha filha. E as duas me apoiaram bastante, falaram, ah, vai lá, é uma coisa diferente. E daí foi onde eu vim, para tirar as fotos. E depois, todas as fotos, assim, minha autoestima levantou bastante. A Ana, que é fotógrafa voluntária no projeto, sabe o quanto esse trabalho melhora a autoestima das mulheres. Elas começam a se amar mais, começam a se gostar mais, né? Até procurar mais ajuda na parte da beleza mesmo, né? Assim, a tentar colocar um cabelo diferente ou então fazer uma sobrancelha definitiva. Elas, a maquiagem também, até questão de vestuário, elas modificam bastante. Além do ensaio fotográfico, o Instituto desenvolve outras ações de apoio a mulheres com vários tipos de câncer. Nós temos parceria com academias, nós temos atividades ao ar livre. Nos parques, nós também acolhemos a família, temos projetos sendo desenvolvidos para atender os maridos, para atender os filhos. E nós temos um suporte para essa mulher também de recolocação ao mercado de trabalho. projetos de qualificação profissional. Então, assim, nós temos atuado já de uma maneira bem bacana para poder ajudar essas mulheres. O Instituto já auxilia mulheres de várias regiões do Brasil e até de fora do país. Algumas fotos do projeto estão em uma exposição que acontece na cidade de Viseu, em Portugal, e ainda vai passar por Angola e Moçambique. Essa é só uma forma de abraçar todas as mulheres do mundo que precisam de apoio nesse momento. Tudo é possível. Se a gente tiver positividade, fé, uma cabeça tranquila, serena, para encarar esse tratamento que hoje é bastante moderno, então tudo dá certo. É só um processo e tudo se faz novo. O que eu diria para as mulheres que descobrem que estão com câncer é não desistir. Porque existe uma vida nova dali para frente.